Os sinais e sintomas do coronavírus são principalmente respiratórios, semelhantes a um resfriado. Podem também causar infecção do trato respiratório inferior, como as pneumonia. No entanto, o coronavírus SARS-CoV-2 ainda precisa de mais estudos e investigações para caracterizar melhor os sinais e sintomas da doença. Os principais sintomas conhecidos até o momento são febre, tosse e dificuldade para respirar. Fonte, Ministério da Saúde, coronavírus.saude.gov.br barra sobre traço a traço doença hashtag transmissão.